Salve família, aperta o start! Voltamos com mais The Last of Us! Vamos lá! Está complicado aí, ó. Estão vendo? Pelos barulhos que a coisa... Quer dizer, vocês estão ouvindo pelos barulhos? O negócio está feio. Mostra o valor. Tem que ter bala. Vai ficar com todo mundo. Bala! E agora? Pegar a escopeta. Não, primeiro que você espera isso aí, você vai se aproximar. Estou achando que... Se você tentar ir direto no instalador, ele vai te cagotar, porque ele enxerga. Aí o instalador vai te comer. Vai, vai. Vai, vai. Agora, vai. Vai, vai. Será que dá? Acho que dá. De costa. Ó, ó, ó. Já! Ai, meu Deus! O instalador é só o instalador. Ai, eu estou ouvindo um... Ai! E agora? Você vai ter que esperar o instalador se aproximar. Vai devagarzinho. As baratas. Não, tem baratas no chão. Não, tem baratas no chão. Entendeu? Assustadoramente realista. Que caralho. Agora! Ah! Não tem mais lá. Tem. Então você joga uma garrafa. Vê se você traz aí. Tchiii! Olha aí, ó. Olha que caiu de desposta. Caiu dos... De cima ali? De cima. Ainda bem que você não foi lá, hein. Espera, espera. Deixa ele voltar. Não vai te ver. Eu vou te aguentar. Mas você vai lá por trás, ó. Vai ficar com a minha bobada aí, ó. Vou pegar. Agora! Tem item aí na escada. Tem. Arma escopeta. Isso. Tá armada. Não, já tá armada. Mira pra ver se ela tá... Tá no jeito. Acho que agora você vai ter que fazer uma tentativa de emergência ali na esquerda. E se o cara te vir... Você taca ali a escopeta. Se ele não te vir, beleza. Você tenta fazer na furtividade. Será? Tá. É, ó. Faz o seguinte, ó. Vai ali do lado... Aqui? Isso. E joga o tijolo pro corredor. Mas não pra lá. Pra... Pra direita. Pra direita. Pra cá? Isso. Aí, ó. Pra ver se ele se... Se ele for atraído aí, você consegue pegar. Agora. Agora. Vai pro trás. Vai pro trás. Vai. Agora. Filho, ele te viu. Te viu. Vai. Escopeta nele. Na cabeça. Isso. Instalador. Escopeta. Boa! Tem que passar pelas salas de aula. Nossa, que susto, caralho. Aí. Ainda tá com quatro balas. Ó, caiu. Caiu coisa aí, ó. Ai. Ó, deu lucro. Aí, ó. Pronto. Agora você tá com dez. O que Deus não falou? Você vai ter que passar pela sala de aula. Ué, você vai ter que aprender alguma coisa. Tá vendo? Caralho. Isso que você vai passar aí sem aprender matemática. Ó. Dá uma olhada aí no corredor se não tem item. Que aí você não foi, né? Tá vendo? Tá com medo de vir o bicho na minha cara. Isso é só. Fica. Fica com a arma. Mas acho que não vem, não. Pode cair um, né? Do Teco. Tem duas entradas aí, ó. Pra sala de aula. Olha. Tem um carro. Temos que passar. Ai, que viu! Não, não viu ainda. Não viu ainda. Não viu ainda. Espera aí. Tá um inferno aí. Tá um inferno. E agora? Não sei se vai dar pra ser furtivo aí. Ai! Não vai! Escopeta! Pega a escopeta! Escopeta, vai! Atira! De novo! Usa tudo que você tem. Isso! Meu Deus! Eu preciso usar um kit médico. É. Pega. Deixa a fabrica. Isso. Caraca, mano! Tem que aplicar o kit médico. Ai! Eles não se aproximam mais. Ai, caraca! Mano! Opa! O que eu tô fazendo? Chego de pólvora. O que eu tô fazendo? Não! Você precisa pegar o kit médico. Você tá com a arma. Então! Seleciona, agora você usa. E agora? Agora gatilho. Nossa! Eu tô fazendo bosta aqui. Aí, ó. Vê se mataram todo mundo. Acho que não, né? É, porque eu não... Engraçado. Eu vi o instalador e de repente não apareceu mais. Continua com a escopeta aí. Um punho. E agora? Pra onde que vai? Ah! Talvez seja melhor você entrar pra dentro da porta ali, ó. A segunda tá muito abarrotada. Vai com cuidado. Meu! Preciso de munição. Vai devagar, vai devagar. Luz acesa, apagada. Apaga. Se tiver bicho que enxerga, eles vão te ver. Ó um taco de beisebol ali. É útil. Aí deve ter coisa. E agora? Continua. Continua pra onde? Por aqui? Pra essa porta ali. Ai, não quero. Não? Não. Aqui? É. Não quero. Tem excesso. O que acontece? É com calma aí. Ih, parece que tem um caminho no fim do corredor. Acho que são dois, três que enxergam. Tenta pegar na furtividade Instalador Enxerga E te viram Porrada De novo Alguém atira Tirou Isso é hora de economizar bala Não esqueça de conferir Olha, tem um livrinho ali parece Não, é bala Tem mais? Lá dentro não morreu ninguém Acho que não Vai por aí Esse taco foi bom Esse taco aí Muito útil Me deu seis balas Sem gastar Tudo usando a mesma arma Só balançando pra lá e pra cá Tá bom Esse elevador aí Não, isso é uma Duas É, X De novo Coordenado Sempre na terceira Que tá saindo Ó, a quadra Sobrou nada Tá muito bonito Olha o tamanho Olha o tamanho Cuidado, hein Você vai ter que atirar e correr E eu te prego Isso Vai Boa Mais uma Boa Você vai ter que se livrar Desses menores aí Ó Bom tiro Meu Deus Você tem aí, você tem aí Ah, é ele atirando, né É, ele atira Cuidado De novo Atira, atira de novo Cuidado 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 dos infectados Tem que correr Aí, ó Boa Atira e sai Sai Isso Boa De novo Tira e sai Vai Mais um pouquinho Ai Sai daí, sai daí De novo Aí, foi Ufa Caraca, velho Acertada Pronto Ai Pronto Facil Ai, pronto Ainda bem Tem munição aqui Porque O tamanho dele Não dá pra usar Arma com ele Olha a cruz Olha a cruz Nossa Nossa Tá até que cardia, velho Sai fora Nossa Vamos abrir Mas aqui, bancadas Onde? Onde que você tá, amigo? Calma Cadê? Acho que a direita Tô nem vendo Aí Cadê? Ah, ali Tô tão zuireta Que esse Opa Oh Olha, kit médico Aí dando sopa Vou até dar uma olhada Você vai acalmar Olha, o que que é ali? Foi da onde o bicho veio Olha, tá cheio de coisa Olha aqui Fica me pondo pressa Sai fora Munição E aqui Esse dá pra fazer alguma coisa Esse aqui é um molotov Fabricos Fitmético Dá pra fazer molotov Já faz Isso Dá? Não Estava de alta Tá faltando gás Caramba Espero não usar tanta Já até troquei aqui É Meu Deus Ai O que? O que? Aí ó Dois Isso Mais um Pega Isso Cadê? Mais um Mais um Já dá Pega um kit médio Usa Vai Que ódio Isso Se tem um minuto de sossego Da onde que veio Você foi lá atrás O bicho brota do solo O bicho brota do solo Caraca Esse jogo me dá taquicardia Sim Sim O que que é essa gritaria? Tá cheio Caralho Sobe Não Não vai dar Sobe Sobe Certo Certo Em Entra em casa, agora. Que ideia boa, hein? Bom, eu vou dar uma olhada nesse lado da casa. Deu. Alguém teve a mesma ideia. Roubaram minhas coisas. Bom, então qual é o plano B? Você devia agradecer por estar respirando. Esse era o plano A, B, C e o alfabeto inteiro. E fica pra Tess que ela pode pegar o trabalho. Não meta a Tess que isso. Não tem nada a ver com... Fiche. Você conhece esse cara? Frank. E quem é o Frank? Era meu parceiro. Hum... Acho que era o namorado. É. É o único idiota que usaria uma camisa assim. Hum... Acho que não era amigo, não. Ele tem mordidas? É. Nossa, matou. E... Acho que não queria se transformar, então... É, foi isso mesmo. É. Acho que não. Ah, que se dane. Hum... 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 Você se reclamando da série, é ó. Olha aí, ó. Precisa desenhar? É, precisa desenhar. É, precisa desenhar. Opa! Olha o carro inteirinho aí, ó. É a minha bateria, esse filho da puta. Pronto! Sai! Sai fora! Nossa! Hum... Hum... A bateria esvaziou, mas... As células estão bem. Tem que pegar no tranco. E aí? E aí que se a gente empurrar e pegar o carro, o alternador carrega a bateria. Você acha isso? Olha, você queria um plano B. É o melhor que temos. O que vocês acham? Ele vai ter que ficar de fora, né? Você dirija. A gente empurra. Não. Não. Eu acho que deve ter coisa nessa casa, né? Mais coisas minhas? Se você explorar. Será que eu posso dar uma explorada? Ah, pode. Então você vai roubar minhas coisas sem fugir? É isso, Frank? Devia procurar na casa. Olha aí, ó. Ah, bom. É uma boa ideia. Me avisa quando estiver preparado pra terminar. Eu dou um toque. Nossa, ele não sai nem do caminho. Tem que dar a volta. É. O sujeito é um pouco folgado. Opa! Opa! Olha aí, ó. Suplementão. Aí, ó. O quê? Ali tava piscando na ponta daqui. Na ponta daqui? Ah, não. É uma garrafa. Achei que fosse alguma coisa. Não tem nada aí, não. Aqui não, né? Não. Vamos olhar. É. Um amigo dele. É. Aqui, ó. Aqui tem... Opa! Tem uma carta. Acho que ele deve ter mandado essa carta pro Bill. do Bill. Aqui. Pronto. Olha, ó. Aí, viu? O que você encontra esse bilhete porque você tinha muito medo de vir pra essa parte da cidade. Mas se por algum motivo veio, quero que saiba que eu te odiava. Fiquei cansado dessa cidade de merda e do teu jeito inflexível. Eu queria mais da vida e você nunca conseguiu entender isso. E aquela bateria idiota de que você tanto resmungava, eu a peguei. Mas acho que você estava certo. Tentar sair dessa cidade vai me matar. Mas ainda é melhor ficar outro dia com você. Boa sorte. Friend. É. Acho que ele não vai gostar muito de ver isso. Ó. Oba. Ó. Ó. Tem alguma coisa? Tem. Embarra e aqui. Acho que eu vi alguma coisa também. Fala. Não. Não é? Aí. Tem que ir mais. Tinha bala de revólver, mas não cabe mais. Ah, não cabe? Não. É isso? Ah, tá. Cheio, cheio. E aqui, banheiro. Ó. Ó. É o reflexo da lanterna. Ó o mesmo. Ah, é. Bom, acho que eu olhei tudo, né? Olhou tudo. Tá pronto. Pronto. Vai ficar bem com isso? Tá bom, sem problema. Tá fazendo um bom trabalho. Queria que soubesse disso. Boa. Não vou deixar você no mal. Tá. Tem que falar com o Joe? Não, agora é só você ficar na parte de trás. Vamos falar. Fala agora. Bill, eu... Encontrei isso ali e... Fica pra você. Isso é o que você pensou. Bom, a base de guerra também, Frank. Seu idiota. Pronto pra ir? Tá. Vambora. Ué? Suba na traseira agora. Pode ser pra tudo. Ah, tá. Não. Engata a primeira. Ah, tá bom. Normalmente a gente faz isso de segunda. Deixa o pé na embreagem. E quando começarmos a andar... Eu sei fazer o carro pegar no tranco. Como é que você... Não importa. Não faz merda. Bom, ele prepare-se. É agora. Agora! Acelene! Vai! Quase. Não? Pegou? Pegou? Não. De novo. E aí. Gente, ali. Cuidado. E aí! Ai, minha deus. Ai, minha deus. Mais. Ai, minha deus. Ai, meu Deus! Restalador! Tira! Boa! Isso! Tem mais? Não! Tem mais? Continua! Ó tá! Pera aí! Com medo! Cacetado! Aí, ó! Tá pegando! Temos que ir mais rápido! Se conseguirmos chegar no gol, passamos pela virada! Mais! A direita! Vai ter que atirar! Aonde? Do outro lado! Vai! Isso! De novo! Usando o kit médio! Vai! Vai! Ali, ó! Ali, ó! Não temos muito tempo! Volte a empurrar! Caramba! Mais! Ok! Do outro lado! A esquerda! A esquerda! De novo! Cuidado! 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 Que você tá com pouca vida! Isso! Ai! Instalador! Atira! Ai! Boa! Chegou! Puta! Caralho! Vamos lá! Empurrar mais um pouquinho! Aproveitar. Vai! Vamos lá! Vai! Tem mais! Tem mais? Aí, ó. Filha da puta! Pega! Puxão, isso. Vai pra lá. Aí, ó. Aí... Pegou! Corre, corre, corre. O que ele falou? Só pra você correr. Chega no caminhão. Esquece todo mundo aí. Aí, pula. Aí. Vai, Be... Vai, Be... Aí, Elio. Aí. Ó, de bem, menina. Porra! Aí. Aqui está bom. Pare! Nossa. Não desliga o carro, tá? A garota quase matou a gente. Oxi! Ó! Você tem que admitir. Ela se virou bem ali. Você não vai aguentar. O que é isso? Toma. O que é isso? É impressionante, mas muitos carros ainda têm gasolina. Obrigado. Ah, tá. Ó, que beleza. Olha, Bill. Sobre o seu amigo lá... É muito difícil. Eu... Ele vai ficar, velho. Vai ficar. Uau! Que da hora. Então... Que episódio, hein? Aí tem episódio. Tudo na medida. Vem cá, você não ia dormir? Ah, ok. Eu sei que não parece, mas essa história aqui é boa. Só tem um problema. Bem aqui, diz... Continua. Odeio suspense. Onde você conseguiu isso? Na rada do Bill. Ele tinha um monte de coisas jogadas. O que mais você pegou? Aqui. Isso deixa você nostálgico? Na verdade, isso não é do meu tempo. Mas é bem legal. Gente, olha que... Da hora! Que lindo! Bom, é melhor que nada. Ah, acho que seu amigo vai sentir... Falta disso hoje. As fotos são interessantes. Elia, isso não é pra crianças. Uou! Como ele consegue andar com essa coisa? Falta tanto sobre isso. Ah, por que as páginas grudam? Eu tô de sacanagem com você. Tchauzinho! Boa! Boa, Elie. Boa, mas o bem. Boa, eu tô de sacanagem! Boa, dormi. Ah, não. Que ótimo. E agora? Ela fica bocejando lá. Ela só tá minu, é. O sejo é um negócio que contagia. Não tem jeito. Tá vendo um jeito aí de contornar o incontornável. Por favor, me ajude. Nós vamos ajudar ele? Coloca o centro aí, Ellie. Mas e o cara? Ele nem tá machucado. Ai! Nossa! Moscado, hein? Nossa! Meu Deus! Caraca! De jeitão de terminar, hein? Belo capítulo. Belo capítulo. Bom, gente, ó. Vamos aí. Eu tô bem. Eu tô bem. Deixando um aninha, comentário, compartilhamento. Beleza? Maravilhoso. Muito bom. Fantástico. Muito bom. Você vai ver essa canja aí, o que eles são capazes de fazer. Ah, eu acho que eles vão ser pior que os jumbis. É. Bem pior. Pois é. Mas no próximo vídeo. Beleza, galera. É isso aí. Fiquem com Deus. Um abraço. E a gente se vê no próximo vídeo. De The Last Plus. Valeu. Tchau. Tchau.